Oi pessoal, aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e eu tô de volta com mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como transformar vidros, sejam eles vidros de palmito, de azeitona, a gente vai colorir eles com uma tinta especial pra vidros, tá? E vamos transformar num porta-velas, que é super legal e vai ser legal pra você decorar o seu ambiente. Você também pode utilizar o mesmo trabalho com as garrafas, garrafas de vidros que você iria jogar fora, você pode também colorir elas com essa mesma técnica. Então, se você quer saber como que eu fiz esses objetos que vocês vão estar vendo aí no decorrer do vídeo, continue assistindo. Oi pessoal, aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu vim trazer pra vocês um outro trabalho de Faça Você Mesmo, onde a gente vai transformar esse vidro aqui, ó, que é um vidro de palmito, ele tá limpo, seco, tá? A gente vai transformar ele, vamos pintá-lo de azul com essa tinta aqui, ó, verniz vitral, tá? E o trabalho vai ficar semelhante a essa garrafa aqui, ó, que eu mesmo pintei, e essa outra aqui que eu comprei já assim, ó, e você pode ver que o trabalho é muito semelhante. Essa daqui ainda ficou clara, eu vou fazer uma segunda mão dela, tá? Mas a forma como eu vou explicar pra vocês fazendo nesse vidro é a mesma que eu poderia aplicar nesses outros itens, tá bom? Existem duas maneiras de pintar esse vidro, uma seria usando um pincel e pintando pelo lado de fora, tá? E a outra maneira que foi a que eu usei pra pintar essa garrafa é colocar a tinta do lado de dentro e depois ir virando o vidro, virando, de modo que a tinta vá escorrendo e preenchendo todo o vidro. Esse jeito eu acho melhor porque não vai ficar marca de pincel. E depois você só vai ter que tomar o cuidado de ficar deixando o vidro de cabeça pra baixo, em cima de um jornal ou de alguma coisa que você possa sujar, porque a tinta vai escorrer, tá? E de tempos em tempos você tem que trocar a boca de lugar pra que ela não grude no jornal ou no papel que você colocou e fique aqui tudo grudado de papel, tá? Eu vou pintar esse vidro de azul, tá? E eu vou usar ele depois pra colocar vela. Vou pôr uma vela dentro e ele vai decorar lá o sótão, tá? E eu tô pensando em aqui nessa parte da tampa aqui, ó, da boca, depois revestir com uma fita pra esconder a tampa do vidro. Então, se você quer saber como que eu vou fazer pra pintar esse vidro, continue assistindo o vídeo. Correi aqui o meu galpão, coloquei um saco de lixo por baixo e depois depositei alguns jornais. E agora eu vou colocar dentro do vidro um pouquinho da tinta e vou começar a fazer o trabalho de girar, de girar o vidro pra essa tinta espalhar. A tinta, ela é bem líquida, tá? E eu vou jogar um pouquinho aqui dentro. E aí você tem que ir girando o vidro. Nessa hora você tem que ter muita calma, muita paciência, tranquilidade e ir fazendo, porque pode parecer que tem pouca tinta, mas ela rende muito, tá? Então é melhor você pôr no de pouquinho e se precisar você vai depositando mais, porque depois vai escorrer bastante dessa tinta no jornal. Eu vou colocar um pouquinho mais da tinta e depois eu escorro ela de volta no pote e vou pôr a tampa só pra me ajudar a ir distribuindo essa tinta. Tem gente que prefere pintar com pincel, mas eu prefiro essa maneira, ela demora um pouquinho mais, mas eu acho que o acabamento final depois fica mais bonito. Fica mais uniforme. Essa tinta ela é barata, ela custa mais ou menos R$3,00, R$3,50 e você encontra em bazar e armarinhos assim que tem coisas pra artesanato. Estão vendo a tinta escorrendo? Então é isso, agora eu vou ficar aqui, vou continuar rodando, rodando, até que pinte todo o vidro e depois eu mostro o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, agora eu já consegui espalhar a tinta por todo o vidro, ó, tá? E agora eu tô deixando de cabeça pra baixo e eu coloquei a própria tampinha do vidro pra poder guardar a tinta que vai cair nela mesmo e aí evita de ter que ficar colocando a boca em vários lugares aqui do jornal, né? Então eu vou deixar agora até provavelmente amanhã esse vidro escorrendo toda a tinta. Aí depois que escorrer tudo, eu mostro pra vocês como que ficou e aí a gente pode tá definindo se vai querer dar uma segunda mão ou se vai deixar... Essa tinta, ela é bem escura, então eu acredito que eu vou deixar com uma mão só. Agora, por exemplo, a vermelha, eu já acho que ela precisa de uma segunda mão, né? Então, aí fica a dica pra vocês. E é interessante porque o trabalho fica muito parecido com essas garrafas que você compra, sabe? Essa daqui eu comprei no dia, eu comprei uma laranja e uma azul. e você colocar do lado, ó, exatamente o mesmo trabalho. E aí você pode fazer com a tinta vitral, tá? Essa daqui é da Acrylex e rende muito, é só. Tem 37ml, mas eu usei só um pouquinho e desse pouquinho ainda vai sobrar que dá pra mim fazer outro trabalho, tá bom? Então depois eu mostro o vidro finalizado pra vocês como que vai ficar. Até mais! E aí, gostaram? Se você gostou, não esqueça de sinalizar pra mim dando um joinha aqui no vídeo pra eu saber que o vídeo foi legal, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. Continue assistindo o vídeo da série de Faça Você Mesmo porque tudo que eu for fazer nesse canal vai fazer parte da decoração do sótão, da série Decorando o Sótão. Então é isso, pessoal! Beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!